Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se reuniu hoje com investidores em Londres. Ele destacou a visão positiva que esses empresários têm do Brasil. Olha, é uma visão positiva, uma mudança grande em relação ao ano passado, um ano atrás ou mais, principalmente em relação aos empresários, aos investidores, no caso, que, de fato, há um certo tempo ainda tinham dúvidas sobre a questão da evolução, de toda a questão fiscal e das possibilidades reais, de fato, do Brasil voltar a crescer com esse vigor que está voltando a crescer agora. Então, agora é completamente diferente, está consolidado, é uma trajetória de crescimento, a gente tem acompanhado atentamente e conversamos bastante hoje. Então, foi bastante positivo todo esse processo do ano passado e deste ano. Brasil e Japão assinaram hoje acordo que prevê aumento das relações entre os dois países na área de turismo. A ideia é aumentar o fluxo turístico bilateral. O documento foi assinado em Tóquio durante um evento para divulgar o visto eletrônico para os viajantes japoneses que desejam visitar o Brasil. O mercado financeiro manteve a estimativa de crescimento da economia neste ano em 2,70%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. A estimativa de inflação também foi mantida em 3,95%. Com isso, a previsão do mercado para 2018 continua abaixo da meta de 4,5% e dentro do intervalo de tolerância entre 3% e 6%. As projeções levam em consideração a Selic, taxa básica de juros da economia, que está em 6,75%. Começou hoje o crédito automático para cotistas do PIS-PASEP com mais de 60 anos. Já o pagamento diretamente nas agências bancárias, para quem não é correntista desses bancos, começa na quarta-feira, 24 de janeiro. Esta nova etapa atende mais de 3,2 milhões de cotistas. O pagamento das cotas do PIS-PASEP para homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62 anos, que já tinham sido contemplados por medida provisória, continuam liberados. Também podem ir às agências a qualquer momento para realizar os saques, os cotistas com mais de 70 anos, aposentados e herdeiros. Mais de 250 moradias do Minha Casa Minha Vida foram entregues à população de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, neste domingo. O investimento no residencial Nisse foi de 18 milhões de reais e vai beneficiar cerca de mil pessoas. A conclusão e entrega dessa obra faz parte do programa Agora é Avançar do Governo Federal. Luciano não vai esquecer tão cedo o primeiro passo dentro da casa própria. O carioca, de 56 anos, morava de favor na casa de parentes em Nova Iguaçu, município a 50 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Agora, mal pode esperar para começar vida nova no novo lar. A gente está doidinho já para mudar logo, já inaugurar a casa já ainda, não é isso. Além do Luciano, outras mil pessoas têm motivos para comemorar o ano que começa. Eles também receberam o imóvel do Minha Casa Minha Vida e estão realizando o sonho da casa própria. O que eu perguntei a três pessoas aqui, três mulheres, a senhora que veio aqui receber a chave, a dona Gilma que está aqui, a dona Rosângela que está ali, todas pagam aluguel. O aluguel que elas pagam aqui é 350, 400, chega a 450 reais de aluguel. E agora aqui vão pagar algo em torno de 80, 100, 120 reais. O residencial Nisse tem 253 casas, oito preparadas para receber pessoas com deficiência. Todas as unidades contam com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. E os investimentos do governo federal aqui chegaram a quase 18 milhões de reais. Atendendo às exigências de qualidade do Minha Casa Minha Vida, o residencial Nisse tem infraestrutura completa, pavimentação, rede de água, esgoto, drenagem e energia elétrica. O condomínio conta ainda com guarita, centro comunitário, quadra para a prática de esportes e parque para as crianças. Nos próximos dias, outros empreendimentos vão ser entregues na região. As obras do Minha Casa Minha Vida também estão sendo retomadas em todo o país. São 3 mil moradias do residencial Provence, aqui bem próximo. 3 mil moradias. São 3 mil sonhos para essas famílias. O Minha Casa Minha Vida integra o programa Agora é Avançar, lançado pelo governo federal ano passado, para retomar e concluir mais de 7 mil obras que estavam paradas. Até o fim do ano, dentro do Agora é Avançar, serão feitos investimentos de 130 bilhões de reais em todo o país. Esse investimento só está podendo ser feito porque nós conseguimos acabar com a recessão no país, melhorar a arrecadação do governo federal, colocar dinheiro nos cofres do governo federal para que o governo pudesse realizar obras de habitação, de saneamento, de saúde, de educação, de transporte, de defesa, de ciência e tecnologia, obras que vão melhorar a vida de cada um dos brasileiros pelo país inteiro. Jorge Pavarotti não tem esse nome à toa. Aos 80 anos, recebeu uma casa no residencial Nice, inspiração suficiente para fazer música. Minha casa é tão bonita, que dá gosto a gente ver, tem varanda, tem jardim. O presidente Michel Temer anunciou a liberação de recursos do Ministério das Cidades para expansão do metrô do Distrito Federal. Os investimentos serão usados para construir duas novas estações e ampliar os 42 quilômetros de extensão do metrô na capital do país. Durante o discurso, o presidente afirmou que esse investimento atende à demanda da população por serviços públicos de qualidade. Por dia, 170 mil pessoas circulam no metrô do Distrito Federal. São 24 estações em funcionamento que ligam o centro de Brasília às regiões mais populosas. O sistema tem 42 quilômetros de extensão e agora vai ser ampliado. Nesta solenidade, no Palácio do Planalto, o governo federal anunciou investimentos de R$ 333 milhões para obras de expansão do metrô na capital. Na avaliação do governador do Distrito Federal, as obras vão melhorar o transporte para a população. Essa oportunidade de podermos licitar a expansão do metrô, levando-a para outras quadras da cidade de Samambá e modernizando esse que é o sistema de transporte mais aprovado pela população, será muito importante, será um legado muito importante para a nossa cidade e a gente agradece ao governo federal. Os recursos virão do Ministério das Cidades com contrapartida do governo do Distrito Federal. No projeto, estão previstas a construção de mais duas estações em Samambaia, região administrativa a cerca de 40 quilômetros de Brasília. Melhorias que abrangem a troca de peças e a atualização do sistema de controle dos trens. Parte do dinheiro será usada também na construção de um viaduto. Hoje ele encontra no orçamento do governo federal este recurso para proceder o certame, ou a licitação, para que esta obra, ao concluir a licitação, ela esteja com recurso garantido no orçamento federal do Ministério das Cidades, para que esta obra da expansão do metrô seja realizada. Os investimentos em mobilidade vão ter duas fases de licitação. Na primeira, para a construção do viaduto, o edital sai em 60 dias. E na outra fase, para a expansão do metrô, o edital está previsto para o segundo semestre deste ano. O presidente Michel Temer destacou que a mobilidade é um dos grandes desafios do país e que a população exige cada vez mais serviços públicos de qualidade. Neste novo trecho do metrô de Brasília, já foi dito aqui, serão mais de 330 milhões de reais de investimentos do governo federal. E a sociedade brasileira clama, naturalmente, com justíssimo motivo, por serviços públicos de qualidade. É interessante que a população cada vez quer melhor serviços de transporte, de saúde, de educação, saneamento. E acho que nós todos, aqui no Executivo, o Executivo Distrital, os deputados federais, os senadores, estão fazendo exatamente a sua parte. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.